E aí Paulo Henrique, aí turma do Face, das redes sociais, boa tarde, bom dia, boa noite. Começaram as montagens das caixas da Giga Estrela, da News. Falam aqui diretamente do Espaço Aberto, a Casa da Láxia. E aí Paulo Henrique, tá empenhado? Tudo preparado, já começando aqui, fazer o trabalho aqui, as montações aí que eu te falo com tudo aí, tá certo? E daqui a pouco tem mais aí. O que você tá aprontando por aqui, cara? O que eu tô aprontando é montar nessa radiola aí. Bora mostrar o que você tá fazendo aqui, bora ver, bora ver, Paulo Henrique. Cara, isso aqui é muito fio, viu Paulo? Olha isso aqui, mano. E aí Paulo, mostra aqui pra nós aqui, Paulo. Aí, Jelly Gonçalves, esse aqui é a prata do Espaço Aberto há muitos anos. Aí é que tá o segredo. Tá certo. O que é isso aqui, Paulo? Pai, é uma linha de montagem, uma logística muito louca, viu parceiro? Isso aqui é uma série, o que que explica isso aqui, cara? Paralelo. É, mas é minha coisa, moleque, bora. Tá certo. Aí paralelo. O que que significa isso, paralelo? É pegar um alto-falante e juntar com o outro e fazer uma paralela. Um com o outro, quer dizer que não são ligados àquela quantidade exorbitante de alto-falante por aparelho, né? Não, não. Nesta vez a gente vai ligar. Vamos fazer uma ligação diferente. Você não quer dizer o segredo, não, né? Tá aí, explica esse fio aí, cara. Qual é? Qual a espessura desse fio aí, Paulo? Aqui em casa a fio tem sua bitola, entendeu? A bitola, né? Que a gente chama o nome, tá certo. Mas eu tô percebendo que ela é mais grossa. 4x4. 4x4. Pô, que loucura, viu, parceiro? Beleza. Pô, legal, é isso aí. Beleza, turma, diretamente do espaço aberto. Opa, não pode mostrar. Vem aí a nova radiola. Estamos falando diretamente do espaço aberto, galera. Expectativa máxima está chegando. A nova radiola, André. Vem aí, Anil. Aguarde. A turma tá toda aqui empenhada, trabalhando. Aí, Eric, qual a sua linha de produção, meu parceiro? Tudo bom? Estou aqui naquele grau, naquele grau legal. Você que é um dos caras aí que é um dos mentores da nova ligação da radiola, né? Muita qualidade, muita potência. Tocando sempre em outro nível que eu sinto que as traduções diferenciaram. E você já tem raízes, cara. Tu é irmão do lobo dos caras aí que tem uma... Radiola nova, Fede. Tem uma ligação aí que é muito copiada e que teve... Que até hoje é usada por muitas e muitas radiolas. Mas aqui... Pode mostrar a caixa, Eric? Pode mostrar. Não mostra dentro da caixa, não. Senão, eu já ia querer imitar ele. Ah, tá certo. Vamos bater um papo com ele, o Grandmaster. O cara, o mentor disso aqui tudo. Que está observando aqui, acompanhando todos os detalhes. Desde o parafuso. Desde o parafuso, a linha de produção dessa radiola de primeira. Boa tarde. Boa tarde. A papai aí, rapaz. Então, quem gosta, quem faz por gostar. Não é só por dinheiro. Então, até os parafusos aqui de greve são tudo inox. A gente está fazendo uma coisa de primeira. Então, não estamos fazendo uma radiola toda azarada aqui por aí. Mas 90% tudo novo. E aquilo que a gente botou novo, estamos botando coisa de primeira. Mas a expectativa, a expectativa é enorme para a estrela dessa radiola. Bem, todos os alto-falantes que a gente testou aqui em 10. Vamos ver quem é mais alto-falante. Aquele que por mais vezes vai ficar. O melhor vai ficar. Estamos testando. O importante é a gente fazer uma radiola que a torcida, o regueiro gosta, especialmente a torcida da estrela. Ele está esperando muito. Muito bem. Então, a gente, vamos fazer só uma radiola. Mas uma radiola tudo de beleza. Vamos ver. A pessoa pode dizer que é uma radiola. Ele não voltou de boa depois que toca. É que a gente sabe. É aquilo que a gente está esperando. Taí, me diz uma coisa aqui. Eu conto para a gente aqui que todo mundo quer saber. A turma quer saber, André. Em relação à música. O que você aí promete para a turma aí? Esse negócio de música é um pouco complicado. O negócio de música. Porque uma pessoa para comprar música, para agradar todo mundo, é complicado. Mas a gente faz melhor o que a gente puder. Ah, então está certo. Sobre repertório nacional, internacional, misturado, como é que vai ficar isso aí? Nós vamos fazer uma música nova para ser lançada. Talvez eu faria uma testa antes da estrela para poder lançar essa música. O dia que a gente lançar, eu já conheço a música. Não que pegue o pior, já conheço. Esse nome eu já vi. Beleza, turma. Estamos falando diretamente do Espaço Aberto, a Casa da Música. E aí, exclusivo. Olha o demolidor da ilha aí, rapaz. Estamos aí. A turma já está acompanhando aí. O último, a fase final. Que é a fase da montagem. Das montagens, né, cara? Das montagens aí, que são coisas aí. É tudo com ele. É que estrela ali. E eu vou passar agora lá para a outra giga, para a nossa giga, para dar aquele galo. Porque sábado tem mais show. E a turma também pode se ligar que o Bônus aí está chegando no próximo dia 7. É isso aí, Ligar? No próximo dia 7 lá no Japão, Palmeirante. É tudo com a gente. Um abraço à minha amiga patroa Daiane, rapaz. E sua irmã rosa. Ela é aquela mulher lá do Japão, né? Isso. André, dia 1º aí, para você que não está sabendo. Temos aí encontro aí com a Império Musical. Aniversário da Bonitona, viu? É isso aí. Então, ainda há pouco aí, fechamos aí com o Grande Mato. Atenção, Marcos. Se prepara que vamos fazer o clima de festa. Legal. Aniversário aí da Império Musical, Madroninho. Se eu não me engano, são 7 anos de Império Musical. E estamos aí para fazer esse clima ao lado aí do Grande Mato. E o que você disse para o Mr. Hoods? Rapaz, não vou falar nada, porque a sequência aqui já está no clima, né? Só que... Ele é o príncipe ou é o búfalo, na verdade, André? Eu não sei. Pode vir o príncipe e o búfalo, do jeito que vem, estamos aqui, né? Esse é o papo com o André Hoods, diretamente do Espaço Aberto. A Casa da Música. A Casa da Música. E a Nil? Olha aí a Nil aí, ó. Não pode mostrar aqui o Eric não quer. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, André. Fica do lado aqui, para a galera olhar vocês aqui. Estamos aqui ao lado dele, o Grandmaster. O Homem das Feras. É, começamos a ligar a primeira caixa de grave. Agora já temos a bateria, já temos uma ligada ali que fica pedra. Você tem muita serviço aqui, isso. Como é que é, Eric? Tem muita trabalho aqui. Aqui até no dia da estreia. Mas isso é importante, ter o trabalho. É foda quando não tem. O homem começa a morrer quando ele não tem mais trabalho. Aí ele morre de nada, porque nunca mais faz nada, né, Ligado? Aí quem não faz nada fica para trás. O que é especial é ele, o gigante. Esse aqui é o gigantão, Alício. Lindão. Ele é baterista e promete sacudir dia 15. Aqui que teremos uma festa, um espaço aberto, um novo espaço aberto. A Casa da Música aí promete o grande gigantão. Ele, Alício, seu baterista. Valeu, ué. Esse gigante aí está trabalhando dentro do meu prego da Rádio. Bem parafuso. Ele está aqui. E me fala uma coisa aqui. Eu não sei se pode falar ou se não pode. A turma quer saber. Vai ter novidade em ligações. Vai mudar o padrão. que há 30 anos, né, há 30 anos, desde o seu fundamento dessa radiola, é o sistema dela ligado, né? A gente não pode falar, Eric, como é o sistema ligado. Mas vai ter mudanças? Vai, vai ter sim. Nós estamos tentando fazer uma ligação aí. Eu estou dizendo, tudo é novidade. A gente está tentando melhorar alguma coisa. Então, estamos aqui no trabalho. Então, por isso que eu estou botando. Tchau, gente. Gente novo, com verdade. Gente novo, sangue novo, radiola nova. Então, estamos fazendo uma radiola com a prata de casa. Vamos ver o que acontece. Ligando com a prata de casa. É isso aí. Gente nova, como o nosso amigo aí, o Eric Estrela. É gente nova com raízes. E que raízes, viu, Eric? É porque, geralmente, seio de casa, seio de novo, faço por amor, geralmente faço por mascarina, e faço por melhor. Olha aí, Eric. Rapaz, uma declaração dessa aí. O Eric já está com a bochecha vermelha. É isso aí, turma. Estamos falando diretamente do Espaço Aberto, a Casa da Música, linha de produção, linha de montagem da News. Aguarde, galera, que está chegando. A maior e melhor radiola, a estrela do som de todos os tempos que você já viu. E vem aí, turma. Aqui, no mês de novembro, a festa. Festa da Paz, de volta ao Espaço Aberto. Valeu, turma. Até a próxima live. Muito obrigado pela audiência. Valeu, galera. Fui. E aí, por favor? E aí, por favor. E aí, por favor.